Um novo ponto turístico para Caxias Esse caixão postal aqui vai representar toda uma história do passado, do presente e do futuro Ele mostra as belezas de Caxias, vai possibilitar também que o caixinense conheça melhor a sua cidade ter uma visão privilegiada de cima e boa parte do centro histórico de Caxias O prefeito realmente tem trabalhado muito firme, muito forte para entregar boas obras ao povo de Caxias O mirante da balaiada está situado em um local estratégico, no Morro do Alecrim Quem já foi, gostou Muito bem feito, muito bem projetado, realmente deve ser um dos pontos turísticos mais bonitos aqui do Maranhão hoje O ambiente é sinalizado com placas que destacam espécies de plantas e trilhas de acessos, com versos de poetas caixienses Nos resgata a autoestima, o cônio histórico da bravura do povo caixiense E para finalizar o momento, os caixienses comemoraram a entrega do mirante em clima de alegria e festa Com bandas locais e nacionais Música Música